Quero começar por pedir desculpas à massa associativa do Sporting e à direção e a todos os meus colegas pela minha atitude. Foi uma coisa feita sem pensar, uma atitude que não podia ter tido, mas foi pela frustração do jogo e também pela expulsão. Mas nunca quis ofender o Sporting, nem os adeptos, nem os meus colegas. E quero permitir trabalho e que para a próxima semana já vamos dar o melhor em campo e para tentar levar os três pontos.